Sobe, sobe, rapaziada Tamo aí de volta aí com o smite Deixa eu carregar 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 Vou pegar uma garrafa de água Já volto, povo 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 A mulher já jogando já Já vai na próxima Já volto, povo 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 O que é isso? E o sono está batendo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você corre, né? Não corre não, seus vagabundos O que é isso? 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 O que é isso?